No flow, desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto Eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar Boa, tem gringo, são boas, é nóis, e ó como que eu vou No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Deigo, até gringo, são boas, não tô nem marégo Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando cadela O ginossauro de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor Vão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Negou, até gringo, são boas, não tô nem marégo No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Negou, até gringo, são boas, não tô nem marégo Poeira no boot, é cinza que chute, campão Barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão Ouro de favela, imaginei, big boy dos charmes Voltei, estilo charmes, bom, pra fazer quebrar na campada Nerva, é tipo emicilão, eu vim pelas taças Pois, raça foi, paz em dois, falido Onde foi choro, hoje tesouro E o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, fundão Swing de vagabundo Todos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol Negou, até gringo, são boas, não tô nem marégo No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol Negou, até gringo, são boas, não tô nem marégo Isso não é?